. Ora, boas a todos e sejam bem-vindos ao próximo nível. Eu sou o Daniel Silvestre. Comigo tenho o Alexandre Barbosa. Noi. O Bear. E uma caixa que chegou. Que é hoje mesmo. Deck of Lake deve ter alguma coisa relacionada com um jogo que vai ser lançado brevemente. O qual nós já sabemos porque nós já procedemos ao unboxing. Em outro formato. Mas que não vamos poder mostrar. Porque... Vergonha. Sim. Vergonha. Shame. Exatamente. E o que é que é? Vocês já devem estar a adivinhar. Para ser uma caixa tão grande só pode ser alguma coisa espetacular. E ter de estar relacionado, como seria de esperar, com Overwatch. Ou seja, nós vamos começar então este unboxing. Pegou-me o fim do outro. Exatamente. Isto... Esta é a t-shirt que vem dentro desta caixa. Que traz mais coisas. Ou seja, esta é Tracer. É uma das personagens mais adoradas de Overwatch. E das certas coisas, não é? Quais coisas? Ah, sim. 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 Coisas. Aqui temos uma coisa que também devia estar dentro da caixa, mas já está cá fora. E agora vamos sim passar àquilo que mais importa e que vem aqui dentro da caixa. E que tu vais abrir sozinho. Ah. Provavelmente sim. Que é... A caixa de edição de colecionador que vocês podem encontrar nas lojas. E a ver se ela sai assim... Ah, já está. Do Overwatch. Vê lá. A ver se isso... Pois. Queria dizer. E é esta caixa da versão PlayStation 4 do Overwatch. Que traz uma série de freebies e goodies e coisas do jeito. Não é freebies. Se fostes comprar. Se fostes comprar é de coisas que vocês pagaram para terem porque são awesome. Esta que no nosso caso é a edição déjà vu. Exatamente. Tudo isto é vagamente familiar. Ou seja, nós temos esta caixa. Esta caixa tem... Por dentro. Afinal... Outra caixa. Outra caixa. Mas não é que isto seja uma caixa. Nós vamos pôr aqui a cobertura à parte. Que é na verdade uma tampa. Exatamente. Que tem uma tampa também. Ou seja, nós temos aqui esta coisa. Isto está mal metido porque já foi tirado. Isto normalmente aqui... Aliás, nós vamos fazer assim. Isto é assim. Normalmente vai ser aqui acima. Exato. Este buraco está ali. Mas o Tilarte foi muito mau a fazer... A fechar a caixa de última vez. O Tilarte. Estás a dizer que a culpa foi minha? Foi. 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 E assim a caixa tem estes dedicals à volta. Com bonecos. Neste caso os champions. Mas se tu fostes inteligente tu podias fazer simplesmente isto. Calma. Calma. E giravas. Exatamente. Espetáculo. Só que isto está-se a abrir. É só para não cair. E então? E agora? Então nós vamos fazer assim. É abrir outra vez de um lado errado não vais? Provavelmente. Então vamos fazer outra vez. Sim. Pois é que a estátua convide ficar para baixo. Qual estátua? Já estás a fazer spoiler? Ora bom. Ora bem. Aqui por baixo temos então de um lado a estátua. O Tilarte já disse tudo. Do outro lado temos como se põe a estátua. Temos aqui as explicações. E aqui por baixo temos umas coisas giras. Ou seja, isto está... Vamos tirar a estátua primeiro. Aqui para o lado. Sai que pesadelo. E depois podemos mostrar que isto está assim. Ou seja, assim. De um lado está aqui a estátua. Já não está. E deste lado estão aqui as coisas. E para começar com as coisas temos aqui o livro de arte. Que agora já sabemos como é que se tira. O livro de arte que tem várias coisas sobre Overwatch. Desde bonecos a... Ah, aí está. Estava metido ao contrário, não é? Ou seja, isto era... Não, estava metido bem. Está assim. Deves pensar que eu faço tudo mal. Ok. The World Needs Heroes. E este é o livro de arte que vem cá. E tem assim algumas das páginas. Assim. Vamos a tentar abrir sem coisas. Isso. Tem o design das personagens. Tem cenários. E etc. E até tem aqui alguns desconceptar-se dos cenários. Alguns. Por isso... Tal como a Blizzard já nos habituou. As edições dos colecionadores são bastante recheadas de conteúdo. E os artbooks são bastante bons. A seguir temos a banda sonora. Está assim. Esta não foi aberta. Não a abriram. Porque será? E tem uma série de músicas. Uma, duas, três, quatro... Uma data delas. Exatamente. And Overwatch for All. Ok. É a música final. E... Querias alguma coisa? Toma. Não, não quero. E aqui, por fim, temos então... O jogo. O jogo. Também já foi aberto. E já sabemos que não tem os DLCs aqui à mostra. Está aqui. É a versão PS4. Também em steelbook. E... Postais. Postais. Estás a ver o tempo. Postais. Estes postais. Que são mesmo postais. Porque tenho na parte de todas as coisas que vocês quiserem enviar. São de algumas localizações. Como, por exemplo, o Dourado. O... Hanamura. Gostava de saber se alguém vai mesmo utilizar estes postais como postais. Claro que não. Los Angeles em Hollywood. E... Ilios. Assim. Vê-se melhor. Temos também... King's Row. Que é assim. E outra série de localizações como Isshina. Como... Numbani. E... Até... A Route 66. Que está aqui. Neste. Entre mais. Temos aqui o Templo Renubis. Temos também... Outras coisas. Que este aqui não está a querer colaborar. Volskaya. Deve ser provavelmente na Rússia. Ou um planeta que se parece com a Rússia. É provável. Um planeta que se parece com a Rússia. Exatamente. Um planeta que se parece com... O país. É possível. E aqui por fim temos este Shuttle. The Watch Point. Estes são todos os... Os postais que vêm de Overwatch. Mas claro, vamos passar à peça mais importante para a maioria do pessoal. Peça. Além do jogo. Que é... Nada mais. Nada menos. Do que a figura. E a figura não é infelizmente da Tracer. Obrigado por teres me lembrado da banda sonora. Porque senão a banda sonora não vinha para aqui. Não é... Infelizmente não é da Tracer. Eu sei que muita gente iria preferir a Tracer. Porque a Tracer é uma personagem awesome e toda a gente gosta muito dela. Mas não. É uma figura exatamente do Soldier 76. Que é este senhor aqui. Que está de costas. Aqui nesta imagem. E aqui está só o cabecinha dele. E aqui ele está de frente. E o que é que ele faz no jogo? O que é que ele faz no jogo? Ele é uma das personagens. Que tu podes jogar com ele. É considerado tipo... Pelo menos aquilo que eu joguei. Era na beta. Era como se fosse o soldado básico. Exato. Portanto é que é um recomendado para quem começa a jogar. Exatamente. No entanto, a Tracer tem estado a roubar o protagonismo todo. Todo. A Tracer e não só. Ainda há outros. Olha, isto está a ser muito difícil. Fomos os mesmos que fizemos isto. Fomos. Vá, podes puxar. Puxa, puxa. Olha, não está aí. Vai. Não está assim. Espera aí. Está quase? Está quase? Está quase. Exato, assim é mais fácil. Mamãe. É exatamente. Espera. Assim está. Já está. Já está. Já está. Já está. Tudo isto foi feito em, como vocês podem ver, em Fast Forward. Que era para ser mais fácil. Todo o desastre vai acontecer aqui. E aqui está. Esta é a caixa do soldado. 76. Onde temos aqui o símbolo do Overwatch. Por trás diz Blizzard. E agora vamos ver se conseguimos tirar algo sem fazer grande desastre. Está aqui. Esta é a parte de cima. E este é o soldado 76. O soldado 76 no jogo também não tem cor nenhuma. Ele no jogo tem cor. Eles curiosamente preferiram não pôr cor neste soldado 76. Aqui está a base também dele. A base é bastante pesada. E a base tem esta parte de demonstração. E tem também o símbolo do Overwatch e algumas indicações. E este é o soldado 76. Que não está pintado. Que não está pintado. É como se fosse a imitar o ferro vá. Exatamente. Tirando esta parte nós podemos pôr o soldado 76. Aqui porque ele tem uns ferros para baixo. Pomos-o aqui. Ou eu estou a fazer mal. Ou alguma coisa. Ah deve ter de puxar a perna dele. Provavelmente é preciso abrir-lhe as pernas. Abrir as pernas já está. E assim. Pronto. E aqui está a estátua do soldado 76. E no outro unboxing não tínhamos posto assim. Pois não. No outro unboxing nem entrou. Exatamente. E pronto. E por fim. Temos a dizer que a análise do Overwatch vai estar online muito em breve. Tanto no site como no Youtube. Por isso não se esqueçam de subscrever o nosso canal. De fazer like deste vídeo. E partilhar com os vossos amigos. Não se esqueçam também de nos itaimepraocinele.pt onde temos mais informações sobre videojogos, cinema, anime, trading card game e por aí afora. Por isso nos vemos no próximo nível. Tchau pessoal. Adeus.